Em primeiro lugar, a gente tem que entender o seguinte, que a vingança é uma atitude universal. A gente encontra a vingança até mesmo no mundo dos animais, em várias espécies de animais. Inclusive, alguns macacos acabam se vingando daquele macaquinho malandro que resolve esconder a comida do bando, do grupo. Então, a vingança é uma atitude universal e é uma atitude natural. Quer dizer, isso a gente tem que entender, que é natural do ser humano querer se vingar de alguém que lhe fez algum mal. Outro aspecto importante, para a gente não só demonizar a vingança, mas entendê-la, é que eu tenho vinganças que são conscientes e que são inconscientes. Então, a vingança inconsciente, a vingança inconsciente, ela é aquela vingança que eu faço sem, claro, sem perceber. Então, meu chefe, eu trabalho, eu sou subalterno a um chefe no meu trabalho, e esse chefe me humilha diante dos outros, critica severamente o que eu faço, não é? E eu não posso me vingar a ver. E, às vezes, eu nem pretendo, nem tenho consciência para isso, não tenho essa vontade clara de vingança. Mas eu começo a sabotar o meu trabalho. Então, eu começo a realizar muito mal o meu trabalho, eu chego atrasado, eu atraso também as metas do meu trabalho, enfim, eu começo a sabotar aquilo que eu faço naquele serviço. Isso é uma atitude inconsciente de vingança frente ao meu chefe ou frente ao trabalho que meu chefe representa. Agora, existe a vingança consciente, quer dizer, alguém fez mal para mim e eu quero me vingar disso. Eu quero fazer com que ele pague por isso. É que a vingança tem uma conotação de ressarcimento, mas ela nunca para. Na vingança consciente, eu tenho dois tipos. Eu tenho... Quando a gente fala de vingança, a gente fala de alguém que me fez mal e eu quero me vingar dele. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes eu quero me vingar de alguém que me rebaixa, de alguém que, pelo seu sucesso, acaba me inferiorizando. Ou seja, a vingança também tem muito a ver com a autoimagem. Muitas vezes eu não tenho uma autoimagem boa de mim, eu não tenho uma autoestima boa, e eu vejo o outro tendo sucesso, gostando de si mesmo, gostando do que faz, e eu quero, então, me vingar dessa pessoa que mostra a minha incompetência, mostra a minha baixa autoestima, mostra, enfim, que eu sou inferior a ela. A vingança não tem exatamente só a ver com alguém que me fez algum mal, mas com alguém que está fazendo um mal para mim, mas por que eu estou querendo? Porque eu tenho uma baixa autoestima. E aí eu quero que o outro caia, eu tento fazer alguma coisa para prejudicar o outro.